Fala nação Tricolor, vim trazer pra vocês hoje as últimas notícias atualizadas do São Paulo Se vocês querem saber de mais notícias atualizadas de São Paulo, se inscreve no meu canal, ativa o sininho de notificações e deixa o like, beleza? E galera, quero agradecer a vocês pelos 600 inscritos, se não fossem vocês eu não tinha chegado a essa meta e rumo a 600, 700 inscritos, beleza? E tem novos conteúdos aqui no canal, trouxe o do PES, tem jeito que não gosta, mas tem jeito que curte, mas vou trazer novos conteúdos aqui e vocês vão gostar E vamos para a primeira notícia do canal, a primeira notícia do canal galera, é do centroavante, é naturalizado brasileiro, mas só que ele sempre morou lá na Itália Foi especulado no São Paulo, mas isso é mentira galera, isso não é nada oficial que ele vinha pro São Paulo, não, era só uma especulação mesmo E ele é um bom centroavante, mas não é nada verdadeiro que ele vinha pro São Paulo, era só uma especulação mesmo galera E vamos para a segunda notícia do canal É a notícia do goleiro Jean, o goleiro Jean que tinha brigado com a sua esposa, dado nela né, foi preso e foi solto E ele foi especulado no Ceará, mas a torcida do Ceará não quer o goleiro de jeito nenhum A torcida do Ceará xingou o goleiro nas redes sociais e tudo E o contrato dele vai se reincidir nessa semana mesmo com o São Paulo, beleza? E fazer o que né? Tomara que vá pro clube Que dê certo E é isso E vamos para a segunda notícia do canal E a segunda notícia do canal galera É do centroavante Santiago Trelles Santiago Trelles que teve uma passagem pelo São Paulo em 2018 Foi pro Internacional em 2019 Não teve muitas oportunidades no clube E não fez nenhum gol E ele vai voltar pro São Paulo Inclusive ele já tá no São Paulo E pra mim ele é um bom centroavante galera Um bom centroavante quando ele se encerra em 2021 Pra mim o São Paulo tem que dar uma chance pra ele Ele ajudou o São Paulo bastante em 2018 E o São Paulo tem que dar mais uma chance pra ele Ele pelo menos ali como reserva Entrar no segundo tempo Vai dar uma ajuda ao São Paulo Então é isso galera Se você gostou do vídeo Se inscreve no meu canal Ativa o sininho E deixa o like E vou deixar o vídeo dele aí Os gols que ele fez pro São Paulo Valeu galera Fui Semifinalista do campeonato No goleiro mais Complicou tudo Goooool No Morumbi Dá uma olhada aí Vilar Impressionante o jogo Como muitos goleiros ainda insistem Em fazer esse tipo de jogada Em vez de ter um chutão É oi 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 Ah tá tudo Música GOOOOOOOL Linda, assistência do Nenê por elevação No meio da zaga do Bahia, Trela espejando de primeiro Ele foi entrada, isso já não foi ele Ele foi um gol, desgou, desgou, desgou 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 2, 1 Música 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 Alexa Música Regis macht Alla Boa Segue o São Paulo Vélez Música 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 Pro São Paulo Música Pescolha Ele não desiste. Acredita até o último instante e rouba na boca.